A Dona Aranha Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A Aulinha já vai começar Escolinha da Giramili apresenta A Dona Aranha Vamos brincar? Sim! Onde está a aranha? Parabéns! Essa é a aranha A A-R-A-N-H-A Uma aranha Duas aranhas Aranha em inglês é Spider Hum, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A-E-O-U? Sim! Então vamos lá! A sapo não lava o pé Não lava o pé porque não quer A-L-A-M-A-R-A-L-A-L-A-L-A-G-A Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Estimando as lo convulsas O sapo não lava o pé Mas... Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava porque não quer Musco chulo! Muito bem! A aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Giramili apresenta... O sapo não lava o pé! Vamos brincar? Sim! Onde está o sapo? Parabéns! Esse é o sapo! Sapo! Um sapo! Dois sapos! Sapo em inglês é frog! Motorista, motorista, olha a pista, olha a pista, ande com cuidado, ande com cuidado, por favor, por favor. Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste, não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater. Cobrador, 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 olha o troco, olha o troco, está tudo errado, está tudo errado, atenção, atenção, vai bater, vai bater. Meu sininho, meu sininho, meu sinão, meu sinão, bate de mansinho, bate de mansinho, din, din, dom, din, din, dom. Está chovendo, está chovendo, está chovendo, o que fazer, o que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva, pra se esconder, pra se esconder. Está chovendo, escurecendo, o que fazer, o que fazer? Faça a janelinha, faça a janelinha, pra se esconder, pra se esconder. Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, vou comer, pra ficar fortinho, pra ficar fortinho, e crescer, e crescer. Meu lanchinho, meu lanchinho, já comi, já comi, cresço grande e forte, cresço grande e forte, você vai ver, você vai ver, você vai ver. A aulinha já vai começar. Opa! Escolinha da Gira Millie apresenta... Motorista, olha o poste! Vamos brincar? Sim! Onde está o motorista? Parabéns! Esse é o motorista. Motorista, em inglês, é driver. Motorista, em inglês, é driver. Olá, milha amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana. Mili, milha beijos! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, N, O, P, N, O, P, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você! Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! ABC, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora eu conheço o ABC, agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora eu conheço meus ABCs, a próxima vez você não cantarei comigo? Agora eu conheço meus ABCs, a próxima vez você não cantarei comigo? 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 A aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Giramili apresenta... O ABC! Vamos brincar? Sim! Onde está a letra A? Essa é a letra A. A de amor. A de avião. Onde está a letra B? C. Essa é a letra B. B de bola. B de borboleta. Onde está a letra C? Essa é a letra C C de casa C de carro Inscreva-se em nosso canal Mili Mili Beijos pra você! A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da giramile Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a giramile Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tim Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da tai Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a tai Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Do fundo do fundo do mar A canoa virou 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 Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do juba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o juba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o indiozinho Do fundo do mar Ciriri pra cá Ciriri pra lá Giramili é linda E quer casar Ciriri pra cá Ciriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar A olhinha já vai começar Opa! Estolinha da Giramili Apresenta A canoa virou Vamos brincar? Sim! Onde está a canoa? Parabéns! Essa é a canoa Canoa Uma canoa Duas canoas Canoa em inglês É canu Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora, roda, 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 caranguejo, beche, é Palma, palma, palma Pepe, pepe Roda, 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 caranguejo, beche, é Palma, palma, palma Pepe, pepe Roda, 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 caranguejo, peixe, é! Roda, 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 caranguejo, peixe, é! Roda, 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 caranguejo, peixe, é! Aulinha já vai começar! Escolinha da Gira Mili apresenta... Caranguejo não é peixe! Vamos brincar? Sim! Onde está o caranguejo? Parabéns! Esse é o caranguejo! Caranguejo Um caranguejo Dois caranguejos Caranguejo em inglês é crab Caranguejo é um peixe? Não! Caranguejo é um animal e peixe é outro Inscreva-se em nosso canal Mili, mili beijos pra você! Por boletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau Por boletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau A olhinha já vai começar Opa! Escolinha da Giramini Apresenta A borboletinha Vamos brincar? Sim! Onde está a borboletinha? Parabéns! Essa é a borboletinha Bor-bo-le-tinha Uma borboletinha Duas borboletinhas Borboleta em inglês É butterfly Gira a mili no safari Ia iaô E no safari Tinha um tucano Ia iaô O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Ia iaô Tiramini No safari Ia iaô E no safari Tinha um leão Ia iaô Ia iaô O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia iaô Ia iaô O juba rugia pra cá O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia iaô Ia iaô Gira a mili no safari Ia iaô Ia iaô E no safari Tinha um elefante Ia iaô O tromba barria pra cá O tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado Ia iaô Ia iaô Gira a mili no safari Ia iaô Ia iaô E no safari Tinha um hipopótamo Ia iaô A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia iaô Gira a mili no safari Ia iaô Ia iaô E no safari Tinha uma macaca Ia iaô Ia iaô A nina pulava pra cá A nina pulava pra lá A nina pulava pra todo lado Ia iaô Gira a mili no safari Ia iaô Ia iaô E tinha um caranguejo Ia iaô Iaô O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia iaô A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Gira Mili apresenta Gira Mili no safari Vamos brincar? Sim! Onde está o leão? Parabéns! Esse é o leão Le-ão Um leão Dois leões Leão em inglês é lion Olá Mili amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a Gira Mili É muito legal Mili Mili beijos Cabeça Cabeça Ombro Gile e pé Gile e pé Cabeça Ombro Gile e pé Gile e pé Olhos Ouvidos Boca e nariz Cabeça Ombro Gile e pé Gile e pé Agora sem cabeça Vamos lá? Ombro Gile e pé Gile e pé Agora sem cabeça E nem ombro Gile e pé Gile e pé Gile e pé Gile e pé Olhos Ouvidos Boca e nariz Gile e pé Agora sem cabeça Ombro Gile e pé Gile e pé Pé e pé Gile e pé Pé e pé Olhos Ouvidos Boca e nariz Agora sem cabeça Sem ombro Sem joelho E sem pé Pé Seu Gile e pé Pé Olhos Ouvidos Boca e nariz Agora sem caminhada Vamos lá? Ombro Espírito Siu Tau Siu Pé Agir Espírito 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 Tchau, tchau. E aí 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 Aulinha já vai começar Estolinha da Giramili apresenta... Cabeça, ombro, joelho e pé Vamos brincar? Sim! Onde está a cabeça da Giramili? Parabéns! Essa é a cabeça da Giramili? Onde está a cabeça da Giramili? Parabéns! Onde está o joelho da Giramili? Parabéns! Esse é o joelho da Giramili? Parabéns! Esse é o pé da Giramili? Parabéns! Onde está o joelho da Giramili? Onde está a cabeça da Giramili? Onde está a cabeça da Giramili? Nem bruxa da Giramili? Nem bruxa da Giramili? E aí E aí Onde está a cabeça da Giramili? Com a Giramili? Vem dançar! Num castelo? Vem brincar! Não terá rainha amar! Nem bruxa pra espantar! Ser amigo e ser feliz! Vem, vamos nos divertir! Com a Giramili? Juntos caminhar! Vamos nos divertir! Vamos perceber Como é bom sonhar! E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser Amigos para sempre vamos ser A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Giramili apresenta Amigos para sempre Vamos brincar? Sim! Onde estão os amigos da Giramili? Parabéns! Esses são os Amigos da Giramili! O Tim é uma zebra As zebras são animais herbívoros Por isso comem capim A Thay é um hipopótamo Os hipopótamos podem nadar até cinquenta quilômetros por hora O Tromba é um elefante Os elefantes podem pesar até seis mil quilos O Juba é um leão O leão é o rei da selva Eles podem comer até quatorze quilos de carne por refeição O Tuco é um Tucano Existem aproximadamente trinta espécies de tucanos O Tuco é da espécie Toco A Nina é um macaco Os macacos adoram comer banana Mas eles também comem verduras e outras frutas O Guga é um caranguejo Os caranguejos andam de lado Eles não são peixes Eles são crustáceos A Giramili é uma girafa As girafas podem ter mais de seis metros de altura Pesar até mil e seiscentos quilos E o seu pescoço pode medir até três metros Amigo em inglês é Friend Olá amiguinhos, eu sou a Giramili Você também gosta de brincar na floresta? Inscreva-se em nosso canal E vamos juntos embarcar nessa diversão Mili, Mili beijos pra você O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a perneirinha Vamos o rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia É assim que se faz Bom dia, Giramili Pra mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar É o fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijão a colocar Pega os sabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Tá na hora do papar Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma estarinha E os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Giramili apresenta Rotina Vamos brincar? Sim! Onde está o sanduíche? Onde está o sanduíche? Parabéns! Esse é o sanduíche San-du-i-che Um sanduíche Dois sanduíches Sanduíche em inglês Sanduíche em inglês Sanduíche em inglês é Sandwich E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo, e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, au, au Meu cachorro é um cachorro Meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo, e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo, e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Ao, 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 ao Miao, miao, miao Miao, 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 miao Miao, miao, miao Amo, miao, miao, miao Amo, miao, 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 miao Amo os meus animaizinhos Amilha e seus bichinhos Amilha e seus bichinhos Amilha e seus bichinhos Amilha e seus bichinhos Esse é o cachorro Ca-cho-ro Um cachorro Dois cachorros Cachorro em inglês é dog Onde está o gato? Parabéns! Esse é o gato Ga-to Um gato Dois gatos Gato em inglês é cat O cachorro late E o gato Mia Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você! E aí 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 E aí